Olá a todos, aqui quem vos fala é Rafael Alves e estou aqui para mostrar os maiores exemplos de concorrência. Sabemos que não é uma tarefa simples cuidar de nossos negócios e estar sempre antenado com o que acontece com as empresas do mesmo segmento. Nesta série de vídeos, vamos mostrar a importância que existe na concorrência e em como ela pode ajudar a fazer o seu empreendimento crescer constantemente. E por falar em empreendimento, confira o que a Mazuki e sua escola de formação de gestores de tráfego oferecem para sua empresa. Qual é a trilha para o sucesso? A Mazuki é uma agência de marketing que trabalha diariamente pelo sucesso da sua empresa. Somos mentes inquietas, sempre buscando os melhores resultados em gestão de tráfego pago, tráfego orgânico e criação de identidade visual. Nós acreditamos que o empreendedorismo é a chave para a transformação. É por isso que você pode contar com a Mazuki para estar sempre ao seu lado. Oferecemos produtos que dão a você e ao seu negócio toda a estrutura necessária para crescer. E não para por aí, conheça o nosso mais novo lançamento. A Mazuki Plus é uma plataforma completa onde você aprende, coloca o conhecimento em prática e tira dúvidas. Tudo isso em um só lugar. Demais, não é? Quem conhece sabe. A trilha do sucesso passa pela Mazuki. Estamos sempre online, reinventando o seu negócio. No tema de hoje, vamos falar sobre o duelo de duas das grandes empresas varejistas brasileiras que disponibilizam uma ampla gama de produtos. Falaremos hoje no duelo de gigantes sobre Casas Bahia versus Magazine Luiza. Vamos começar com a história da grande empresa Casas Bahia. Casas Bahia, embora o nome sugira uma fundação por baianos, foi fundada por Samuel Klein, um imigrante polonês que residiu no Brasil e havia chegado em 1952. Na época, o país era presidido por Juscelino Kubitschek, que autorizou as montadoras automobilísticas multinacionais a instalarem fábricas no estado de São Paulo. Mas, por ironia do destino, a mão de obra, no entanto, seria composta majoritariamente por imigrantes nordestinos de baixa renda. E com o passar do tempo, Samuel passou a trabalhar com uma variação maior de produtos, como móveis para casa, colchões e eletrodomésticos, até chegar no padrão que conhecemos hoje para suas lojas. Se tratando dos tempos modernos, a Casas Bahia possui mais de 60 anos de atuação no mercado e mais de 57 mil funcionários, constituindo uma das maiores redes de comércio varejista do Brasil. Em 2009, houve uma tentativa da Ponto Frio adquirir a Casas Bahia em uma fusão que realmente se concretizou, o que culminou na criação do grupo Via Varejo, ainda que as duas marcas coexistam independentes uma da outra. O novo acordo de fusão aconteceu no dia 2 de julho de 2010, entre os grupos Ponto e Casas Bahia. Sendo assim, com o novo acordo, o novo grupo formado passa a se chamar de Via Varejo, onde a captação de recursos ficou por parte da Globex. Para o novo acordo, que levou cerca de 4 meses para se consolidar, foi preciso injetar cerca de 690 milhões de reais por parte do grupo do então chefe de conselho da empresa, Abílio Diniz. A família Klein possui hoje a maior parte das ações das Casas Bahia, sendo os acionistas majoritários do grupo. Agora vamos falar da Magazine Luiza ou Magalu para os íntimos. Em 1957, o casal Luiza Trajano e Pelegrino José Donato compraram A Cristaleira, uma pequena loja de presentes localizada na cidade de Franca, interior de São Paulo. O nome Magazine Luiza surgiu depois, resultado de um concurso cultural promovido por uma rádio local. Fato que mostrava como a interatividade e proximidade com os clientes geram grandes diferenciais da marca e já estavam em seu DNA desde os primeiros passos da organização. As décadas seguintes foram marcadas pela expansão do negócio para outras cidades do interior de São Paulo, como Barretos e Garapava, além de novas unidades em Franca. No período, outros familiares entraram para o negócio, o que possibilitou ter dinheiro suficiente em caixa para todo o crescimento. Em 1974, foi inaugurada a primeira grande loja de departamentos, tendo mais de 5 mil metros quadrados e, quando completou 20 anos de vida, já contava com 30 unidades funcionando. Em 1981, com vocação visionária, a Magazine Luiza foi uma das primeiras redes a implementar um sistema de computação nas lojas. Fazer o futuro acontecer antes sempre foi uma das marcas da empresa, pioneira também em diversos outros setores. Alguns anos depois, na década de 90, foi criado o primeiro modelo de comércio eletrônico do mundo, as lojas eletrônicas, hoje chamadas lojas virtuais. Resultantes de um projeto inovador, as lojas vendem produtos por meio de terminais multimídia com vendedores orientando clientes, sem a necessidade de produtos em exposição ou no estoque. No mesmo ano, 1992, também nasce o projeto Quinzena de Móveis e Presentes, onde os clientes podem comprar produtos anunciados por um preço muito abaixo da média do mercado. Na internet, a promoção é divulgada como só hoje. Passaram-se as décadas e em 2014 foi criado o Luisa Labs, Centro de Inovação. No ano de 2015, já com 786 lojas, a Magazine Luiza deu início a um novo ciclo, o ciclo da transformação digital, com o lançamento de um novo aplicativo mobile e implantação do mobile vendas, em 180 lojas, fazendo entregas de produtos de diversos tipos. A luta entre as duas marcas. Se tratando de faturamento, a Via 3, Grupo Proprietário das Casas Bahia, registrou o volume bruto de mercadorias, que em 2022 obteve o total de 10,23 bilhões de reais. A receita bruta das lojas físicas aumentaram em 3,7% nesse mesmo intervalo de tempo para 5,12 bilhões de reais. Por outro lado, a Magalu registrou receitas líquidas do conglomerado de varejo, que somaram 8,8 bilhões de reais, alta de 2,2% na comparação anual. Ambas as marcas são muito fortes em questão de veiculação de comerciais. Aqui veremos exemplos bem famosos de cada uma das marcas. Quer pagar quanto? Foi com esse bordão repetido exaustivamente que o ator Fabiano Augusto fez sucesso nos comerciais da varejista no início dos anos 2000. Gerou muitas polêmicas por conta de muitos consumidores querendo pagar preços absurdamente pequenos comparado com o valor real do produto. Voltou aos comerciais em 2013 e dessa vez sem a famosa frase. Especial de Natal Magazine Luiza Em 2021, a Magazine Luiza promoveu um comercial de Natal com uma cantora extremamente famosa, que é a Anitta, representando uma música no ritmo Jingle Bells com uma letra que demonstra sobre a variedade de produtos que a empresa possui para proporcionar aos consumidores. A parte mais destacante é a dança entre o avatar representativo de Luiza Trajano dançando junto com a Anitta. E este foi o vídeo sobre as grandes marcas varejistas do Brasil. Se você gostou deste conteúdo, dê aquela força, deixe aquele like, se inscreva no canal e ative as notificações para estar por dentro de todas as novidades. Semana que vem apresentaremos mais um conteúdo para vocês. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho